E aí galerinha, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um vídeo pessoal e dessa vez estamos aqui em mais um vídeo daquele que eu fiz, que vocês gostaram bastante do... E se a vida do Roblox... Peraí, como é que é o nome? Esqueci o nome da série aqui agora, deixa eu lembrar aqui de novo. Uma hora depois... Lembrei, é se a vida do Roblox fosse respondida com música, vocês gostaram bastante, pediu pra eu trazer mais. E dessa vez eu tô aqui com vídeos de brasileiro, no caso um brasileiro que é o Lons Gamer, um maninho que sempre comenta nos vídeos do canal. E hoje não teria vídeo, mas como o vídeo de ontem o YouTube não mudou pra muita gente, né, e tudo mais, resolvi trazer vídeo hoje. Então, ou seja, hoje é sábado, tem vídeo, amanhã, domingo tem vídeo. Essa semana eu trouxe vídeo quase do dia menos quarta, e eu pretendo soltar 4 ou 5 vídeos por semana, agora em vez de ser tipo dia sim, dia não, beleza? Só deixa o like se você gostar, os links dos vídeos que eu assisti vão estar na descrição, né, do canal do Lons Gamer. Então passe lá, quem quiser acompanhar, acho que tem 5 ou 6 que ele fez desse estilo. E eu vou assistir uns 2 ou 3 aqui, porque esse vídeo é pequenininho, então não sei se os processos vão ser pequenos, beleza? Mas vamos lá, vou iniciar aqui, Roblox Musical 1, vamos ver aqui. Já começou aqui do MC Kevinho. Que isso, é o Rookie, Rookie X dançando aqui, Rookie X. Tá, né? Que isso? Entendi, onde é que eu tô? Tá perdido ali no Lumber, na parte das árvores de ouro e de zumbi. Tá baixo aqui, né? Tá, essa não foi a música não, mas beleza. Ah, esse aí foi, foi no primeiro vídeo que eu trouxe lá. Ah, aí fez diferente. Vai ficar really eternamente aí, ó. Ah, beleza. É, o Longe de Moca Lioca do Roblox. É, só isso mesmo. Não tem mais jeito. É, não tem mais jeito. É, é bem bacana, cara. É, já acabou, já. Que? Gratinho, véi, gostei, gostei, Longe. The fastest man alive. Caraca, o Flash. Bom, então, provavelmente, esse primeiro vídeo dele não é só música, né? Deve ser outras coisinhas que ele faz também. Mas bem bacana, cara. Eu gostei. E como tem músicas em português também, né? Fica melhor o pessoal que tá assistindo entender. Nossa. Eu vi. Caramba. É, galera, a primeira parte acabou. Foi bem pequenininho, foi rapidinho. Mas foi legal. Vamos para a parte 2 aqui. O link da parte 2 vai estar na descrição também. Se tiver uma parte 3, parte 3 vai estar na descrição. 350 likes aí, ó. Se não tiver batido essa meta aí, passem lá e batam a meta, hein, galera. Ele fazer mais. Deve ter batido, com certeza. Eu gostei, gostei da parte 1, Longe. Vamos ver se parte desse é melhor. Essa é a música do... Nossa, que eu tava. É muito bom esse... Um what you say. Legal, legal. A cara dela. Ah, não. Cara. Ai, a Winx Club aqui no funk é muito bom, cara. Caramba. Eu já usei muitos vídeos e... Tem até aquele vídeo lá do... Me bater no Roblox por ouvir Winx Club. Que isso. Bom demais. Legal aí dançando. Caramba, isso é a música dos... Backyard Guns, né? Caramba, eu fiz tipo os personagens, sabe? Legal. E nós vamos... E nós vamos... Nós vamos... Ah, é isso mesmo, olha lá. Cara, essa... Essa dancinha é muito boa, cara. Que minigame é esse? Tem essa dancinha aí. Da hora, da hora. Ô, aquele... Nossa, o cara tem um chicletinho ali. Aquele chiclete é caro pra caramba no Roblox. Eita, zumzão no peito dele. Ah, não. É o cêpo de madeira. Caraca, que legal. Que isso. Ficou muito bem feito, Lones. Caraca. Caraca. O negócio explodiu ali. Agora é a dança da ponteira cor de rosa. Ele tá vestido de rosa, né? Faz sentido, então. Cara, que minigame é esse? Que tem essa dancinha louca aí. Agora é um funk de novo? Não. Caramba, hein? Ô, louco. Mandando breakdance ali, ó. Aqui é... Não sei se sabe o que é dança, não. Mas mandando... Uma dancinha aí que esses b-boys e b-girls fazem aí. Ó, que da hora. Bom, parte 2 acabou. Então, vamos finalizar aqui parte 3. Se não for muito grande. 3,5 o like. Passa lá nesse vídeo dele se não tinha batido a meta, galera. Deixa o like aí. Vamos esperar acabar aqui, porque já deve ter parte 3 aqui também. A parte 3. Mais um minuto e 55. Dois minutos, basicamente. Então, dá pra gente assistir, sim. E... 6 mil visualizações. Parte 1 de 14 mil. Essa parte 2 acho que tem 20 e poucos mil. Beleza. Entendeu? Olha, tem outro aqui também. Coisa de game. Eu depois posso fazer também de outros BRs. Ó, legal. Legal. Gostei. Vamos lá. Parte 3, galera. Deixa o like aí se estiver gostando. E a meta foi 400 likes. Passa esse link. Se não tinha batido 400 likes. Deixa aí, ó. 400 likes pra ajudar o... Mano Lons Gamer. Nossa, tudo resfriado, cara. Ah, vamos iniciar aqui. Essa música é legal pro caramba. Ele tá piscando pra menininha ali, ó. E ela tá nem dando bola pra ele ainda, não. Só de costas, só ignorando. E aí? Que isso? Que isso, gente? É a cara dele. Meu Deus. Bem bolada, hein? Mudou o rostinho dele ali. Muito bacana. Que isso? Ela tem barba? Marinette. Mas você não é menina. Você não tem nenhum segredo. Quê? Não sou? Quê? Não sou? Tá afirando a voz ali. Caraca, mano. É uma menina. Eu tenho que falar com o meu tio. O meu tio tá indo na prisão, né? No jailbreak. Ali. Tem uma pessoa aqui. Eu pergunto pra ela onde é. Ô, Frederico. Onde que é a prisão? O Frederico. Ah. O Cavaco não apareceu ali, não. Não entendeu porque o Cavaco foi censurado naqueles. Ih, rapaz. Eita, tá vindo dois carros de apelar ele. Meu Deus. Ele ia morrer. Mas aí acabou, na hora. Cuidado, cenas fortes, hein? Ah, entendi. Entendeu? Entendeu? Tenas fortes. É o cara forte malhando ali, ó. Entendi a referência. Bom, acabou. Bem legal. Gostei, gostei. E aí, vocês gostaram também? Se gostaram, pessoal, deixa o like aí. Passem, ó. Os três links, os três vídeos vão estar na descrição. Só clicar e mostrar mais se você estiver no seu computador. Ou se você estiver no celular, embaixo do vídeo. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Bom, eu não consegui, né, tipo, o meu celular, o brilho aqui da luz, né? Deixa muito claro. Não dá pra mostrar na câmera. Mas, enfim. Talvez eu deixe uma fotinha aí. Mas embaixo, se você deixar o celular em pé, né? Embaixo do vídeo, tem na frente do nomezinho, assim, tem uma setinha pra baixo. Vocês clicam ali e vai abrir toda a descrição do vídeo. Aí ali vocês conseguem acessar tantas minhas redes sociais, né? Twitter, o Facebook que eu não uso mais. Twitter e o Instagram. E também, todos os links que eu deixo. Link de minigame, quando eu jogo minigame. E link dos vídeos que eu faço react também, beleza? Tudo ali embaixo, só clicar aí. E no computador, só vir aqui embaixo mesmo e clicar aí e mostrar mais também, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Bacana, Alonso. Continua fazendo aí que eu vou fazer mais react. Eu gostei pra caramba desse tipo de vídeo aí que você fez. De seu bloco musical. Ficou bem criativo, bem legalzinho mesmo. Um beijo, um catch pra todo mundo aí. Um abraço e até mais. Fui! Ah, e ontem eu tive vídeo, galera. Passe aí também no canal. Clique aí no meu canal. E olha o vídeo de ontem. Eu ainda teve um vídeo bem legal do sexta-feira 13. Acho que vocês vão gostar, hein? Beleza? Fui!